Atenção, Cruzeiro, exterta rede 6x1 para o top de 6 segundos. E aí, galera, tudo bem com vocês? Resolvi fazer um negócio diferente no canal aqui hoje, que é fazer basicamente uma projeção dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Faltam aí oito jogos para todas as equipes, né, para se encerrar o Brasileirão dessa temporada. Então eu vim aqui no simulador do Globosport.com, inclusive o link para o simulador está aí, é o primeiro link da descrição, se você também quiser fazer a sua simulação aí, beleza? Resolvi vir aqui para simular os placares, para dar meus palpites não só de um jogo, mas da reta final do Campeonato Brasileiro. Então eu vou botar os placares aqui, fazendo um esforço para não olhar para a tabela de classificação, né, para ver como as coisas estão, para tentar ser o mais imparcial possível. Inclusive vocês não estão vendo, mas esta parte da classificação, né, que está mais ou menos aqui, ó, ela está tampada para mim, tá? Eu não estou vendo ela, coloquei aqui um adesivo muito louco aqui tampando completamente. Então eu vou trabalhar só com os placares mesmo, mas vocês vão poder ir acompanhando aí as mudanças na classificação rodada a rodada, beleza? Então bora lá, ó, São Paulo e Santos, o São Paulo vai ganhar, porque o São Paulo está aí lutando contra o rebaixamento, vai ganhar por 2x1. Flamengo e Vasco, teremos um sábado bacana, um sábado de clássicos aí, ó. Flamengo e Vasco vai ser 1x1. Atlético Paranaense e Chapecoense. Pois bem, o Atlético Paranaense eu acho que é favorito para o jogo, mas a Chape também é um time valente. Eu vou jogar um 1x0, vai ser um joguinho sofrido. Fluminense e Bahia. Bem, o Flu vem subindo aí na classificação, né? Conseguiu uma arrancada nessa fase final. O Bahia também vem sendo um time guerreiro aí, lutando e tal. Conseguiu alguns bons resultados. Vai ser 2x2 esse jogo, vai ser um jogo bacana lá no Maracanã. Atlético Mineiro e Botafogo. Pois bem, esse não é um placar que eu gostaria, né? Mas enfim, eu estou achando que o Atlético acaba que vai ganhar esse jogo. O caralho, o Atlético vai ganhar porra nenhuma, vai ficar 1x1, tá? Porque, assim, a gente é clubista e não esconde isso. Ponte Preta e Corinthians. Infelizmente, a Ponte é um time completamente puta do Corinthians. Então, vai ser 2x0. Esporte e Coritiba, lá na Ilha do Retiro. O Esporte vai ganhar. Esse time do Coritiba está ruim pra caramba. Está flertando com o rebaixamento há vários anos. Um dia vai conseguir cair, né? Não é possível. Vitória e Atlético Goianiense. Apesar do Vitória não ganhar de ninguém, em casa, dessa vez vai ganhar e vai ser no sofrimento por um a zero. Havaí e Grêmio. Aqui, acredito que o Grêmio deve utilizar reservas, inclusive. Então, o Havaí vai ganhar também no sofrimento. E Palmeiras e Cruzeiro, por mais que isso me doa, eu acho que o Cruzeiro vai perder pro Palmeiras por 3x1. Vamos pra rodada seguinte do campeonato agora, 32ª. Teremos inicialmente Santos e Atlético Mineiro. Vai ser Santos 2, Atlético 1. Botafogo e Fluminense, mais um clássico bacana. Vai ser Botafogo 1, Fluminense 0. Atlético Goianiense 0. São Paulo vai ser 2x3. Vai ser um jogo divertido lá em Goiás. Curitiba e Havaí vai ser 1x1. Aquele jogo lamentável entre equipes que não são assim tão boas. Corinthians e Palmeiras. Esse clássico vai ser doido, hein? Assim, pelo bem do campeonato, apenas por isso, eu vou jogar Corinthians 1, Palmeiras 2. Só pra dar uma graça mesmo. Mas talvez o Corinthians... Sei lá, é palpite, né, velho? Então, não há compromisso com o resultado. Cruzeiro e Atlético Paranaense, a gente vai vencer. Esse jogo será Cruzeiro 3, Atlético Paranaense 1. Grêmio e Flamengo na Arena do Grêmio. O Grêmio vai vencer, vai perder, vai empatar. Vai ganhar do Flamengo, 1x0. Chapecoense e Esporte. A Chape vai ganhar em casa. Ela é forte na Arena Condá. Bahia e Ponte Preta. Teremos Bahia 1, Ponte 0. Vasco e Vitória. Fechando ali a rodada. Vasco e Vitória. Deixa eu ver como é que vai estar o Vasco mesmo. Não sei, caralho. Não dá pra ver a classificação. Vai ser Vasco 2, Vitória 1. Trigésima terceira rodada agora. Primeiro jogo aí, Ponte Preta e Grêmio. A Ponte vai ganhar esse jogo. Ponte 2, Grêmio 1. Estou botando fé na macaca querida. Havaí e Bahia. O jogo vai ser 0x0. Atlético Paranaense e Corinthians. Pois bem, vai ser Furacão 1, Corinthians 2. Aquela mostra de força do Corinthians depois de perder o Clássico. Esporte e Botafogo na Ilha do Retiro. O Esporte vai vencer esse jogo por 1x0. Vai ser um jogo complicado. Flamengo e Cruzeiro no Luso-Brasileiro. Conhecido também como Ilha do Urubu, né? Pois bem, eu acho que o Flamengo vai ganhar do Cruzeiro. Gente, aqui eu não estou sendo otimista. Eu estou apenas jogando palpites que eu acho que vão acontecer, tá? Mas assim, eu não estou nem sendo muito clubista não. Porque eu acho que o Cruzeiro vai perder mesmo para o Flamengo e para o Palmeiras fora. Até porque a gente não está dando essa confiança, né? Depois dessas duas últimas derrotas. Especialmente a derrota para o Curitiba da forma que foi. Aquele futebol pobre. Então assim, não estou muito confiante com o Cruzeiro para esse resto de ano. Mas 2018 é outro ano. Tudo vai ser diferente. Nós vamos levantar taças importantes. Voltando aqui para Santos e Vasco. O Peixão vai ganhar do Vasco por 1x0. Vitória e Palmeiras. Esse jogo será vitória 1, Palmeiras 2. São Paulo e Chapecoense. Será São Paulo 2, Chape 0. Acho que eu estou dando só vitória para o São Paulo. Mas o São Paulo tem uma tabela boa, assim, né? Não é um time que dificilmente vai cair. Atlético Mineiro e Goianiense. Apesar de eu não gostar disso, eu vou ter que jogar um 3x0 para o Atlético Mineiro. Fluminense e Coxa vai ser Fluminense 3, Coritiba 1. 34ª rodada. Primeiro jogo, Botafogo e Atlético Paranaense. Jogo no Engenhão. Botafogo para 2x0. Corinthians e Havaí. Não vai ser um jogo fácil, mas o Corinthians vence por 2x1. Vasco e São Paulo. Vasco e São Paulo. Será Vasco 2, São Paulo 1. Palmeiras e Flamengo. Esse jogo será bem interessante, né? Ali o duelo dos dois times mais ricos do Brasil. O Palmeiras vence. O Palmeiras vai vencer o Flamengo por 1x0. Vai ser um jogo bacana, bacana. Grêmio e Vitória. Grêmio vai ganhar do Vitória? Deixa eu pensar. Não. Aqui nós vamos ter uma surpresinha da rodada. Vai ser Grêmio 1, Vitória 2. Atlético Goianiense e Esporte. Sabe quando o time está rebaixado, mas ele resolve dar uma fodida no outro adversário, assim? Só para dar uma emoção. Vai ser Atlético Goianiense 1x0 no Esporte. Bahia contra Atlético Mineiro. Vai ser Bahia 2, Atlético Mineiro 1. Bora, Bahia! Cruzeiro e Fluminense. O Cruzeiro vai ganhar esse jogo com um futebol horroroso por 1x0 num gol de contra-ataque ou de bola parada. Vocês podem escolher. Coritiba e Ponte Preta. Vai ser Coritiba 2, Ponte 1. Não, eu acho que esses dois times devem estar mal, né, bicho? Eu não... Ô, caralho! Estou doido para roubar, velho? Para olhar a classificação. Chapecoense e Santos. A Chape vai ganhar? Não. A Chape vai empatar com o Santos em 2x2. E vamos já para a 35ª rodada. Que começa com Ponte Preta e Atlético Paranaense. Que será Ponte 2, Furacão 1. Depois temos Grêmio e São Paulo. O Grêmio vencerá o São Paulo por 1x0. Vasco e Atlético Mineiro vai ser 1x1. Corinthians e Fluminense vai ser 2x1 para o Corinthians. Cruzeiro e Havaí vai ser Cruzeiro 3, Havaí 1. Botafogo e Goianiense 1x2 para o Tocolar. Palmeiras contra o Esporte vai ser Palmeiras 2, Esporte 1. De preferência roubado, igual foi ano passado, por Richelli xingar o juiz. Se o Richelli xinga o juiz de forma muito legal, por sinal. Chapecoense e Vitória. Aqui nós vamos ter outra surpresa. Que vai ser Chapecoense 1, Vitória 2. Coritiba e Flamengo. O Coritiba vai ganhar 2x1. Bahia e Santos. O Bahia vai ganhar do Santos. Porque quando dá a parte final, assim. Os times que estão brigando lá embaixo. Os caras parecem que comem aquele espinafre do Popeye, tá ligado? Os caras ficam brutos, velho. Começam a jogar o que não jogaram a vida inteira. Vamos agora para a 36ª rodada. Que começa com Fluminense e Ponte Preta. Deixa eu ver. O Fluminense ganha. O Fluminense vai ganhar da Ponte. Eu acho que a Ponte até caiu, né? Tanto que eu estou pondo derrota da Ponte aqui. Flamengo e Corinthians. Um jogo interessante aí, ó. Flamengo, Corinthians e tal. Flamengo vai ganhar do Corinthians. Nuuu. Olha aí, hein? Que situação louca. São Paulo e Botafogo. São Paulo ganha. Não, São Paulo ganha o caralho. São Paulo vai empatar com o Botafogo. Esporte e Bahia. Nós teremos uma vitória do Esporte por 2x1. Um clássico do Nordeste. Vitória contra Cruzeiro. Será que vitória ganha do Cruzeiro? Não. Vitória e Cruzeiro vai ser 3x3. Vai ser um belo jogo, por sinal. Atlético-Goianiense vai perder para a Chape por 1x0. O Santos vai pegar o Grêmio e vai perder por 2x1. Não sei por que eu estou usando esse tipo de critério, mas são palpites, né? Atlético-Mineiro e Curitiba. Eu vou dar vitória para o Coxa, porque eu quero que o Coxa ganhe. Atlético-Paranaense e Vasco. Vamos ver. Furacão. Furacão ganha, né? Furacão ganha. 2x1. Havaí-Palmeiras. Havaí-Palmeiras vai ser Havaí 1, Palmeiras 0. Ah, que da hora. Tá aí, seria legal o Havaí ganhar do Palmeiras. Fluminense contra o Esporte. Vamos pensar. Fluminense vai ganhar do Esporte 1x0. Flamengo e Santos. O Flamengo ganha por 2x0 do Santos. Palmeiras e Botafogo. Palmeiras faz 3x0 no Botafogo. Corinthians e Atlético-Mineiro vai ser Corinthians 1, Atlético-Mineiro 0. Cruzeiro e Vasco vai ser Cruzeiro 2, Vasco 1. Coritiba e São Paulo vai ser 1x1. Grêmio e Atlético-Goianiense vai ser 4x0. Bahia contra a Chapecoense será 1x1. Ponte Preta contra o Vitória será Ponte 2, Vitória 1. Havaí e Atlético-Paranaense vai ser Havaí 1, Atlético-Paranaense 0. Chegamos agora na 38ª rodada do campeonato, onde teremos os jogos decisivos. Confesso que eu estou bem interessado em saber como está essa montagem aí da tabela. Não sei se eu consegui colocar o Cruzeiro bem ou mal, não sei mesmo, mas vamos lá. Botafogo e Cruzeiro vai ser Botafogo 1, Cruzeiro 0. Cruzeiro tem muita dificuldade para jogar lá no Engenhão. Vasco e Ponte Preta vai ser Vasco 1, Ponte 2. Nossa, imagina se o Vasco cai por um jogo assim. Não, mas não, o Vasco tem pontuação boa, o Vasco não vai cair não, Ponte. Santos e Havaí vai ser Santos 1, Havaí 0, sofrido inclusive. São Paulo e Bahia vai ser São Paulo 2, Bahia 1. Atlético Mineiro e Grêmio vai ser... Deixa eu ver, o Atlético ganha, o Atlético perde. O Atlético empata com o Grêmio 1x1. Furacão e Palmeiras aqui nós teremos o Atlético Paranaense perdendo para o Palmeiras na rodada derradeira. Esporte e Corinthians vai ser 1x1 também. Nossa, será que o Palmeiras virou, cara? Virei em breve. Será que o Palmeiras foi campeão nessa porra? Vitória e Flamengo. Vai ser Vitória 2, Flamengo 1. Atlético Goianiense contra o Fluminense vai ser 1x1 esse jogo. E por fim, Chapecoense contra o Coritiba. Deixa eu ver como vai ser Chape e Coritiba. 0x0 será este jogo. Encerrado o campeonato. Pera aí, agora vamos ver aqui. Pronto, tirada aqui a campanha. Deixa eu ver como ficou. O campeão foi o Corinthians, 75 pontos. Vice Palmeiras com 74 por 1 ponto. Como é que foi aqui? Caralho, eu botei o esporte empatando com o Corinthians. Se o esporte ganha do Corinthians aqui, o Palmeiras seria campeão. Olha que louco. Mas então, na minha projeção do chutômetro aqui, o Corinthians é campeão. Palmeiras vice, o Grêmio terceiro colocado. E Santos em quarto, os dois com 63 pontos. Quinto lugar para o Botafogo e sexto para o Cruzeiro. Flamengo em sétimo, pegando vaga na pré-Libertadores graças ao Cruzeiro, inclusive. Oitavo lugar, São Paulo. Nossa, o São Paulo, acho que eu dei muita vitória para eles, né? Arrancou bem aqui. Nono para o Vasco. Décimo lugar, o Bahia. Décimo primeiro, o Fluminense. Décimo segundo, o Furacão. Chapecoense, décimo terceiro. Ó, o Atlético, décimo quarto. Tá vendo? Eu nem rebaixei o Atlético, né? Mas também eu roubei. Ele tinha uns jogos que o Atlético ia ganhar e eu falei que ele não ia ganhar. Porque é assim mesmo. Vitória, décimo quinto lugar, 46 pontos. E Sport em décimo sexto. Nossa, salvando aí na Bacia das Almas com 45 pontos. Os rebaixados foram Havaí, Ponte Preta, Curitiba e Atlético Goianiense. Mas é doido, né, velho? Porque olha só. Curitiba, 44 pontos que eu coloquei aqui. E o último jogo foi um empate contra a Chape. A Chape ficou com 47. Se a Chape, por exemplo, perde, ela ia ficar com 46. E o Curitiba subiria para 47. Os dois ficariam e cairia o Sport, que é a que se salvou. O Vitória, eu coloquei Vitória na última rodada. Nossa, o Sport e Corinthians, cara. Olha que louco. Imagina, se chega na última rodada, o Corinthians precisa ganhar para ser campeão. O Sport precisa ganhar para se manter na Série A. E o empate aqui, no caso, bastou para o Corinthians, né? Mas bastou para o Sport também. Mas era foda. Porque dependendo do outro jogo, o Sport seria obrigado a ganhar. E o Corinthians, nó, caralho, viado. Foi louco essa aqui, viu? Essa foi massa. Aqui, por exemplo, pelo meu gosto, o Atlético Mineiro perderia todas e seria rebaixado, né? Mas, infelizmente, não foi essa a proposta do vídeo. Mas ficou aí, ó. Cruzeiro, sexto lugar. 17 vitórias, 9 empates, 12 derrotas, 50 gols feitos, 40 sofridos, saldo de 10. Acho que ficou bem coerente com o que foi a temporada do Cruzeiro, assim. Acho que até é uma posição que não é ruim, né? Ficar no sexto lugar do Brasileirão não está tão ruim assim para um clube que já tem a situação resolvida como Cruzeiro. Mas, então, faz aí você também a sua projeção aí, ó. Como eu falei, o link desse simulador, né? Que é o simulador do Globosport.com. Está no primeiro link da descrição. Faça a sua simulação aí e usa aí nos comentários, né? Para eu falar como ficou. Pelo menos a questão aí de título, libertadores e rebaixamento, né? E como ficou o Cruzeiro também. Para a gente ver como fica isso, beleza? Bom, galera, foi um vídeo longo aí. Obrigado por ter acompanhado. Obrigado pela paciência, né? Se gostou da ideia ou da execução, deixa o like aí. Se inscreve no canal caso não seja inscrito. E usa os comentários para dar a sua opinião. Se você é torcedor de outro clube e eu rebaixei o seu time, me desculpa. Eu não estava vendo o que eu estava fazendo. Eu estava apenas colocando placares segundo a minha ideia, tá bom? Não preciso me odiar por isso. Preciso me xingar porque o máximo que vai acontecer é eu excluir seu comentário e te bloquear, tá bom? Então, muito obrigado, gente. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho